Quando te vi pela primeira vez Senti que talvez já nos tivéssemos encontrado Quem sabe numa ilha, num reino encantado Num sonho tantas vezes sonhado O impossível aconteceu Foste tu, fui eu Foi algo que nem sequer nasceu Mas que nos deixa para sempre a pensar Quem sabe um dia, daqui a mil anos, nos voltemos a encontrar Sabes bem que é impossível É impossível Um dia ficarmos assim Sabes bem que é impossível Somos um livro Em que a história começa no fim Eu sei bem que és irresistível Tu nesta vida De certeza não nasceste para mim Eu sei bem que és irresistível Eu sei bem que és irresistível Quem sabe um dia às tantas eu te procurei Quem sabe nesse dia eu até te encontrei Quem sabe tu foste a rainha ou foi o rei E o castelo que tivemos foi aquele que sempre assinhei Sabes bem que é impossível Quem sabe um dia às tantas eu te procurei Quem sabe nesse dia eu até te encontrei Quem sabe tu foste a rainha ou foi o rei E o castelo que tivemos foi aquele que sempre sonhei Sabes bem que é impossível Sabes bem que é impossível É impossível Um dia ficarmos assim Sabes bem que é impossível Somos um livro Somos um livro Em que a história começa no fim Eu sei bem que és irresistível Tu nesta vida De certeza não nasceste para mim Eu sei bem que és irresistível Estás noutro nível O caminho que traçamos não é por aqui Sabes bem que é impossível Sabes bem que é impossível É impossível Um dia ficarmos assim Sabes bem Que é impossível Somos um livro Em que a história Começa no fim Eu sei bem Que és irresistível Tu nesta vida De certeza não nasceste Para mim Eu sei bem Estás noutro nível O caminho Que traçamos Não é por aqui Eu sei bem Eu sei bem